Agradecer ao Dieguinho do canal Futebolaço e à equipe 1xbet pelo presentão do Camisa do Vasco. Vamos torcer juntos pelo Vasco voltar à elite do futebol. Tamo junto, falou. Obrigadão, Dieguinho. Sucesso pelo canal. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu venho lembrar pra vocês do nosso sorteio em parceria com a 1xbet, que tá chegando já. Então, você que quiser participar, corre. Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, siga lá no site da 1xbet, faz um pequeno deporte de R$5, tira o print desse comprovante e manda pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, pra você não copiar errado. Futebolaco2019.com Além de participar do sorteio, você ainda pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. O que não falta é opção. Tem Brasileirão Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores e a final da Champions League, já na semana que vem, dia 28. Vem pra 1xbet. A 1xbet é parceira do canal Futebolaco. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí falando chororô, né? Como assim, Diego, chororô? Pois é, os dirigentes do Bahia e do esporte ontem mandaram um ofício à CBF reclamando da realização do jogo entre Vasco e Guarani sem Manaus. Na visão desses dois clubes, seria uma inversão de mando de campo, já que o Vasco vai jogar com a torcida toda a favor. Lembrando que o jogo entre Vasco e Guarani seria no brinco de ouro, sendo que o estágio tá passando por reformas e iria parar a quara. E aí alguns empresários lá de Manaus quiseram comprar o jogo e levar pra Manaus. Num primeiro momento a CBF vetou, mas depois, a pedido dos clubes, a CBF aceitou o pedido e foi pra lá. Ou seja, eles tão reclamando, reivindicando, mas o jogo tá acontecendo lá com aval da CBF. O Vasco tá cumprindo o dedo e isso também é um plus do Vasco. O Vasco tem torcida aonde ele for jogar. O estádio amanhã vai estar completamente lotado e se os outros clubes tivessem o tamanho da torcida do Vasco, não estariam reclamando. E o mandante é o Guarani. O Guarani aceitou vender o jogo pra lá. Enfim, vamos virar a chavinha agora e falando de torcida, eu vou parar por aqui porque a torcida do Vasco é um esculacho, né, meu rapaziada? É sinistra. E vou mandar aqui, ó, todos aqui, ó, a minha reverência à galera de Manaus, cara. Inclusive, quando a gente olha as métricas aqui do Instagram, do canal, é Rio de Janeiro e depois Manaus. O Vasco tem muito torcida espalhada em outros estados, mas Rio e Manaus são as mais fortes. É lá na pontinha do país e como tem torcedor do Vasco lá. E vocês vão ver a festa extraordinária que a torcida do Vasco fez. Eu vou deixar pra vocês mais ou menos uma linha do tempo. O ônibus chegando, um pouquinho da festa da galera da Força Jovem. Eles entrando no aeroporto, uma festa que a galera fez antes do time chegar. Depois, quando o time chega, os jogadores são muito ovacionados ali. Principalmente o Thiago Rodrigues, o Nenê não viajou, tá suspenso. E o Hidro Lara também. Seriam dois jogadores que seriam muito ovacionados pela galera, mas acabaram não viajando. E pra fechar, a emoção de um menininho que conseguiu tirar foto com vários jogadores. E aí foi passando ali ele mostrando uma foto com cada um. É bem legal. Com certeza esse garotinho vai ficar com essa memória pro resto da vida dele. Então com vocês, o maior espetáculo da terra. Torcida do Vasco lá, representando muito o meu e o seu coração lá em Manaus. Confere aí. Torcida do Vasco lá, representando muito o meu e o seu coração lá em Manaus. O Vasco não dorme, ó. O Vasco não dorme, tá vendo? São quase 3 horas da manhã aqui em Manaus. Olha como tá o aeroporto, galera. Música 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 Bom galera, e pra finalizar Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo Ele deu um depoimento ao Globosport.com ontem E falou desse momento atual do Vasco Essa dificuldade aí Pressão imensa pra demissão dele Ele foi segurando, o time agora conseguiu engrenar Engrenar em termos de vitória Mas não de desempenho Mas conseguiu entrar no G4 Que não entrou em momento algum no ano passado Enfim, o Zé Ricardo vai contar um pouco Da sua emoção e do seu sentimento Nesse momento Quem teria coragem de encarar Esse gramado debaixo de uma chuva de granizo Também é preciso coragem Pra assumir um gigante Em um dos momentos mais difíceis da história Talvez o maior desafio da minha vida Que é tentar levar o Vasco Novamente a primeira divisão Tenho uma relação muito íntima com o clube Foi o primeiro clube de camisa que eu trabalhei ainda no futebol de salão Primeira oportunidade Ter conseguido levar o clube Numa disputa tão importante como foi a Libertadores As portas que eles abriram e agora Confiar a mim essa missão E essa relação ensinou o Zé Ricardo a lidar com as oscilações de humor das arquibancadas de São Januário A gente espera muito em poder evoluir pras próximas partidas E entregar realmente aquilo que o torcedor e que a gente também quer Um partido mais consistente no setor ofensivo também Contra o Bahia O primeiro gol do Figueiredo como profissional Mostrou uma das estratégias que o Zé Ricardo vem buscando pra isso Uma jogada que a gente vem ensaiando Que ele vem de forma muito competente Treinando Deu certo né Um bonito chute Você tem mandado pra ele solta o pé Figueiredo como é que é Não sempre Ele realmente tem algumas virtudes E uma delas é a potência no seu chute Mas é que ele consiga com esse gol Tendo saído Ter mais confiança em arriscar E depois da vitória sobre o Bahia O Vasco vai continuar com o apoio da torcida por perto nos próximos três jogos Em Manaus Provavelmente com maioria absoluta de vascaínos contra o Guarani E na sequência contra Brusque e Grêmio em São Januário Com tantas pedras no caminho até a Série A O apoio ajuda Nossa equipe é uma equipe competitiva, operária E isso é que a gente pode garantir pra que a torcida vai ver em todos os jogos Porque o importante não é como você começa E sim como vai terminar lá em novembro Bom galera é isso Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo E logo mais aí no finalzinho da tarde eu chego com mais informações Beleza? Chegou até que der essa moral Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho das notificações Além também claro de seguir a gente lá no Instagram Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família Qualquer momento Quem volta mais tá bonito Valeu Fui